Marilu Cabanhas, bom dia Marilu. Oi Glauco, bom dia, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual e vamos falar aqui da CPI da Covid desta quarta-feira que foi sem dúvida alguma mais quente desde o início dos trabalhos em 27 de abril com a inédita prisão de um depoente. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, determinou a prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, por perjúrio, por ter violado o juramento de falar a verdade. Ele foi convocado para responder às acusações de que teria pedido propina de um dólar por dose da vacina AstraZeneca em negociação, um lote de 400 milhões de doses, de acordo com o depoimento do cabo da Polícia Militar, o Luiz Paulo Dominguete e também teria pressionado Luiz Ricardo Miranda, outro servidor do Ministério da Saúde que o denunciou na CPI para agilizar a aquisição da Covaxin, a vacina indiana. Ontem, Roberto Dias negou essas duas acusações. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia do Senado e por volta das 11 da noite, depois de pagar uma fiança de R$ 1.100, ele foi solto. Mas vamos aqui conversar sobre essa sessão da CPI de ontem com o Paulo Nicoli Ramírez, ele que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi, Nicoli, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia ao Glauco, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nicoli. Bom, questionado pelos senadores governistas sobre o argumento da prisão do Roberto Dias, o presidente da CPI, Omar Dias, disse que foram vários. Um deles era de que ele não tinha conhecimento, que ia se encontrar com o Dominguete, da empresa da VAT. O Roberto disse à CPI que foi um encontro casual, num restaurante, no shopping. Durante a sessão, várias vezes, Omar alertava que ele não estava falando o que sabia, mas que mentir ele estava também omitindo. E uma gravação de WhatsApp da conversa do Dominguete com o Rafael Alves, num grupo de representantes da DAVAT, que foi veiculada pela CNN, foi apresentada na CPI, o Dominguete diz para o Rafael, não esqueça que hoje temos dias mais à noite, dias referindo-se ao Roberto Dias. Duas horas depois, o Dominguete recebe uma ligação do coronel Marcelo Blanco, que era assessor do Roberto Dias no Ministério da Saúde e estava no jantar. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Nicoli, essa prisão do Roberto Dias foi um freio de arrumação. Você concorda? Qual é a sua análise, Nicoli? Bom, hoje nós temos dois problemas com duas vacinas diferentes, né? A AstraZeneca, que envolve o Roberto Dias, a sua prisão, o reverendo Hamilton Gomes e o próprio Dominguete, que é um PM vendedor de vacinas, né? E essa é uma parte da história um tanto obscura, né? Por que diabos a AstraZeneca elencou uma empresa americana chamada DAVAT, que, por sua vez, o seu representante aqui no Brasil, que é o Cristiano, né? Teria escolhido um PM, né? Para articular a venda de vacinas com o Ministério da Saúde. Então, esse é um problema que nós temos com a vacina, uma das vacinas que é a AstraZeneca, que eu tenho a impressão que foi levada a cabo e aos meios de comunicação pela revista Veja, inclusive, com o objetivo de desviar a atenção da mídia em relação ao caso mais grave que nós temos. Lógico que também é corrupção, que é o caso do Ricardo Barros, envolvendo a outra vacina, que é a Covaxin. E essa, sim, houve uma ordem de empenho, ou seja, o governo federal destinou recursos, bastava retirar no caixa para comprar uma vacina que sequer ainda foi aprovada pela Anvisa e sequer passou pela, digamos assim, pelos graus de inspeção da própria Anvisa, né? Então, eu tenho a impressão que o Dominguete, ele apareceu literalmente do nada, não que ele esteja necessariamente mentindo, mas é um problema de menor gravidade em termos para o Palácio, do Planalto e para o Bolsonaro, do que o caso do Ricardo Barros, né? Então, isso que está acontecendo nesse momento agora, né? A prisão do Roberto Dias. Lógico que é um caso grave, ele mentiu, mas a ideia é produzir uma cortina de fumaça para que nós desviemos a atenção, talvez, de uma peça-chave do governo federal, que é o Ricardo, aliás, que é o Ricardo Barros, né? Que foi ex-ministro da Saúde e que, sim, é um grande articulador de compras de insumos, não só da vacina, diga-se de passagem, né? Ou seja, o buraco, ele pode ser muito mais fundo do que a gente imagina. Mas o fato é que o que hoje acontece com membros do governo e dentro do Ministério da Saúde é um verdadeiro jogo de batata quente, né? Um joga um caso de corrupção um para o outro e nessa passagem da batata quente, digamos assim, isso vai estragando, criando um tsunami destrutivo com os militares, com os próprios funcionários de carreira, inclusive, que é o caso do Roberto Dias dentro do Ministério, causa prejuízos também ao governo federal. Então, de fato, quando o deputado Miranda, na última sexta-feira, resolveu abrir a boca, né? Com seu irmão, e isso criou uma segunda fase dentro da Lava Jato, né? Da Lava Jato não, perdão, né? Força do Hábito, né? Uma segunda fase da CPI da Covid, perdão. E essa segunda fase, né? Ela se caracteriza por um outro tema, né? Que é o tema da corrupção. A primeira fase, ela foi destacada, sim, pelo tema do negacionismo, do uso da cloroquina, a demora na compra de vacinas, e agora, essa demora da compra de vacinas, ela institui uma segunda fase, que gira em torno do fato de que houve corrupção, né? Na compra de vacinas. E, muito provavelmente, o Bolsonaro rejeitou a compra de outras vacinas, né? Com o objetivo, sim, de fortalecer os seus apoiadores, né? Políticos, entre eles o Ricardo Barros, para comprar vacinas que abrissem portas, né? Para casos de corrupção, contratação de empresas laranjas, que é o caso do que a gente está vendo com a vacina AstraZeneca. Agora, o que chama a atenção é que a AstraZeneca, a empresa, ela não reconhece a Davat como uma empresa representante, né? E pior, o que a gente tem que parar para pensar, é por que diabos a Davat escolheria um PM, né? Que é o Dominguete, que talvez sequer fale inglês, né? E, enfim, para intermediar uma compra dessas. Sinceramente, né? A minha análise é que o Dominguete é um corrupto lunático, né? De fato, né? Ele, enfim, sonhou alto, né? Nas mensagens que surgiram nos últimos dias, ele dizia que já estava pensando em comprar um Jaguar, uma casa em Brasília e tudo mais. De fato, torrou dinheiro, né? Com passagens aéreas, hotéis, e, de fato, não tirou nenhum centavo dessa história toda. Mas o fato dele não ter obtido, de fato, nenhum recurso, e, de fato, a corrupção não ter sido levada a cabo, né? Sido concretizada, ainda assim, é um caso que precisa ser investigado, porque todo funcionário público que tenha conhecimento de qualquer tipo de articulação, ainda que sem pagamento de propina, ele deve alertar as autoridades, ele deve alertar os seus superiores. E aqui que está o problema, né? Então, a tese dos bolsonaristas é que não houve a compra. E se não houve a compra, não houve corrupção. É aqui que está o equívoco, né? Porque qualquer tentativa, né? De corromper algum funcionário público, ainda que não haja o pagamento de uma propina, é, por si só, também caracterizado como um desvio de conduta e que merece ser julgado conforme as leis do país. Então, isso é grave, por si só. Agora, o caso do Ricardo Barros me parece mais grave, porque foi dada uma ordem de empenho, né? E, de fato, os recursos não foram retirados, enfim, das contas do governo pelo simples fato da Anvisa não ter ainda registrado a vacina e aprovado. Se não, milhares de reais, de dólares, inclusive, teriam sido roubados, né? Em mais um caso de corrupção. Agora, em relação à prisão, especificamente, né? Já existe aí um debate, né? Será que o Omar Aziz tomou a atitude correta, não tomou a atitude correta? O senador Humberto Costa disse que foi um freio de arrumação, né, para a CPI, já que outros já poderiam ter sido presos e não foram. E alguns estão dizendo que pode sair, tanto para ler no painel, inclusive, da Folha, e, inclusive, alguns senadores já falam que o tiro pode sair pela culatra, os próximos depoentes, de repente, podem ficar em silêncio. Enfim, mas, de qualquer forma, o grupo continua coeso, né? O G7 continua coeso, mesmo alguns não concordando com a prisão do Roberto Dias. Como é que você viu essa atitude do Omar Aziz? Primeiro, Marilu, que essa prisão, ela tem um caráter muito mais de desmoralização, né? Como a gente viu ontem mesmo, o Roberto Dias pagou uma fiança de R$ 1.100, né? O que não, dentro do que ele recebe de salário, não é um valor assim tão elevado, né, diga-se de passagem. Mas, de fato, a carreira dele, né, foi desmoralizada, né? Enquanto funcionário público, dificilmente conseguirá inserção dentro do mercado de trabalho no setor privado. Agora, a prisão que o Omar Aziz promoveu ontem, ela serve de alerta aos próximos depoentes, né? Em termos de desmoralização, porque estão por vir, né, o reverendo Hamilton Gomes, né, que tem, claro, enfim, fiéis, né, que o seguem, né, que acreditam na sua palavra do cunho religioso, né, o que pode desmoralizá-lo se ele for preso. Há também ainda o Ricardo Barros, né, que ainda terá que depor dentro da CPI. Então, me parece que a ideia do Omar Aziz era reduzir os graus de mentira e as respostas em torno do não sei, né, como muitos estavam afirmando. Isso cria um fortalecimento dentro da CPI, porque uma das estratégias dos bolsonaristas é o negacionismo absoluto, né? Primeiro, em termos científicos, né, o uso da coroquina, não usar máscara, a demora na compra das vacinas. E o outro negacionismo girava em torno das articulações e das provas que existem em torno de encontros em reuniões, gravações em celulares também, né? Então, de fato, isso coloca um freio, né, a prisão do Roberto Dias coloca um freio em versões que fogem à realidade dos fatos, né? Então, isso foi importante para a CPI. Inclusive, como um papel midiático também, né? Foi um grande espetáculo que nós vimos ontem, porque, afinal de contas, né, o Dominguete, de fato, não é uma figura das mais importantes nesse tabuleiro. De fato, ele é um elo perdido, né, entre corruptores e corruptos, de fato. Roberto Dias. Aliás, o Dominguete também, né? E o Roberto Dias, ele tem a porta do inferno, literalmente, né? Ontem, na CPI, ele afirmou declaradamente que, caso fosse morto ou mesmo preso, ele teria um dossiê ilustrando outros casos de corrupção. Então, o Roberto Dias, para tentar se livrar criminalmente, né, do seu falso depoimento ontem, ele terá que fazer alguma negociação com a justiça e, quem sabe, até mesmo com a CPI e revelando outros casos, né, de corrupção. Agora, o problema do Roberto Dias, né, é que, aparentemente, ele impunha algumas certas barreiras a ala militar que está dentro do Ministério da Saúde com a intenção, sim, de facilitar compras de alguns insumos, né? Então, de fato, existem batalhas, digamos assim, jurídicas, né, de ocupação de cargos dentro do Ministério da Saúde, que tem como objetivo, exatamente, fortalecer atravessadores, mesmo laranjas, e até mesmo facilitar a compra de um insumo, uma vacina mais que a outra. Então, a batata quente agora sobrou nas mãos do Exército, né, foi o que nós vimos ontem, quando o Omar Aziz denunciou, enfim, no poço, né, de presidência da CPI, que há uma ala podre dentro do Exército. E, de fato, esse é o momento que nós temos, né, em que o Exército se encontra contra a parede também. E ele precisa, o Exército, enquanto instituição, tomar uma decisão muito importante. Ficar lembrado, para a história, né, e para a opinião pública como um órgão de Estado que se vinculou a um governo e um centrão corrupto, ou então tomar uma outra decisão que eu acredito que deva ser da maioria dos militares e do pensamento dos militares, que é se afastar desse governo, né, exatamente porque o Exército é uma instituição de Estado e não deveria se envolver com esse grau de politicagem. O fato é que o estrago já está feito, né, e o Exército brasileiro terá que trabalhar muito mais sua imagem, né, a partir de agora, principalmente se afastando desse governo, né. Então, a gente não pode esquecer que o ministro da Defesa, no início do ano, ele conseguiu uma articulação afastando os três generais das Forças Armadas, né, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, né, que se opunham a qualquer tentativa de golpe de Bolsonaro e hoje os generais do Exército, os ministros generais, né, eles têm uma visão de apoio ao governo Bolsonaro, tanto é que a nota que foi lançada ontem contra o Maraziz havia não só assinatura do ministro da Defesa, como também os generais ministros, né, da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, o que mostra, né, que o Exército está se envolvendo com politicagem, que não é saudável para a nossa democracia. Aproveitando que você já falou das Forças Armadas aqui, Nicoli, eu vou ler aqui essa nota, né, foi justamente por conta de que o Omar Aziz disse, né, exatamente na CPI, citando aí nomes do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ex-secretário-executivo coronel Elcio Franco, coronel Guerra, bom, aí o ministro da Defesa, Braga Neto, né, e os comandantes das Forças Armadas, como você já disse, né, Nicoli, divulgaram uma nota em que repudiam aí as declarações feitas aí pelo presidente da CPI da Covid, e na nota eles dizem o seguinte, essa narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e sobretudo irresponsável, que as instituições militares no país são um fator essencial de estabilidade, pautam-se pela observância da lei pelo equilíbrio e as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendam a democracia e a liberdade do povo brasileiro. O Omar Aziz considerou aí desproporcional essa nota, né, das Forças Armadas, declarou, podem fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem quando estão me intimidando, estão intimidando o Senado e nas redes sociais ele chegou a dizer o seguinte, estão tentando distorcer minha fala e me intimidar, não aceitarei, não ataquei os militares brasileiros, disse que boa parte do Exército deve estar envergonhada com a pequena banda podre que mancha a história das Forças Armadas, mais uma vez esse grupo se apega a fake news para distorcer os fatos e criar a sua narrativa, mas a verdade sempre aparece, portanto está aí o embate importante como você disse, né, das Forças Armadas com o presidente da CPI. Agora, vamos colocar mais um ingrediente, né, Nícolo, que é o Senado, né, os senadores governistas foram aí pedir socorro exatamente para o presidente Rodrigo Pacheco e ele falou que não podia fazer nada, né, exatamente porque, enfim, a CPI tem a sua autonomia e não podia fazer nada. como é que fica agora essa situação, né, a CPI do Manazis, o Senado dando, enfim, o aval aí no caso ao CPI e as Forças Armadas também em contraponto, como é que está esse turbilhão aí de forças políticas no Brasil? eu... Bom, chama atenção que, pelo menos, até onde eu sei, o Hamilton Mourão, né, que é da reserva de vice-presidente, ele não se manifestou, né, isso porque o Hamilton Mourão é da ala moderada, né, apesar de ele ter um discurso conservador e por vezes nacionalista, né, ele de fato é do grupo que é contra a participação de membros da ativa, né, no governo, né, tanto é que ele recomendou o Pazuello sair da ativa e ir para a reserva para participar do governo. Então, a gente não pode criar a ilusão de que o exército, aliás, que as Forças Armadas são coesas, né, ou seja, existem grupos ali dentro que têm opiniões diferentes, mas que, quando se apresenta a mídia, eles se apresentam de uma forma corporativista, né, então, esse é um ponto importante, né, faz parte da estrutura do exército, ou seja, a roupa suja se lava dentro do exército, tanto é que a gente viu que o processo do Pazuello dentro do exército só poderá ser liberado para os meios de comunicação, para os pesquisadores daqui 100 anos, né, o que mostra a preocupação, enfim, das Forças Armadas com seus problemas internos, para que eles não repercutam, né, dentro da, na sociedade. Bom, mas o fato é que institucionalmente o problema já está dado, né, ou seja, nós temos uma entidade de Estado, né, que são as Forças Armadas se envolvendo no jogo, né, dos três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, que não é saudável para a democracia. e pior, né, o Pacheco, presidente do Senado, ele foi cobrado dentro do plenário ontem à noite, né, pelo próprio Omar Aziz, dizendo que ele deveria ter feito uma nota de repúdio e defender os componentes do Senado. Então, isso cria uma crise institucional muito grande aqui no país, né, e que divide as forças e dentro de cada órgão político, né, o Senado, o Congresso, a própria presidência e o Exército, nós vemos divisões, né, o que tende a produzir, enfim, uma instabilidade, né, política, econômica também, é provável que as Bolsas caiam também por conta disso, porque é uma imprevisibilidade política, né, e isso pode estragar outras reformas do governo, né, como a privatização dos Correios, talvez não vá para frente, até mesmo a questão do voto impresso, né, que o Bolsonaro tem lançado essa ideia diariamente, então, o fato é que hoje o epicentro, né, das discussões no interior do governo se dá em torno da questão da CPI, e isso tende a estragar a imagem, né, dos bolsonaristas, como já ocorreu com o caso do negacionismo científico que nós vimos nas últimas semanas, e agora, de fato, os bolsonaristas, né, como o senador Rogério, né, a ideia é dizer que não há corrupção, então isso vai desgastando ainda mais a imagem do governo, né, me parece que nessa tentativa de desviar a atenção do público, inclusive colocando o Dominguete como um acusador, isso acaba desgastando ainda mais a imagem do governo, talvez retire num primeiro momento o, o, a própria figura do Bolsonaro do epicentro, né, das discussões de corrupção, mas afeta o governo Bolsonaro como um todo, haja vista, né, a queda, enfim, nos índices de aprovação do governo nos últimos dois meses, né, a rejeição dele, enfim, está imensa, né, mais de metade da população, quase 70%, não aprovam esse governo, o que demonstra que os escudos criados pelo governo Bolsonaro e desviando a atenção dentro da CPI, tendem sim a enfraquecer a sua imagem. Perfeito, Nícoli, você falou do dossiê, né, que Roberto Dias fez, enfim, foi citado, inclusive, pelo Omar Aziz, ele falou, a gente sabe com quem está, a gente sabe o que tem, enfim, com quem está e que a existência desse dossiê, agora, ele não confirmou, não negou, mas se sabe que uma cópia está com um familiar, no exterior, inclusive, né, agora, existe muita, muita expectativa em relação ao que estaria dentro desse dossiê, né, o que ele relata nesse dossiê, e você acha que a CPI pode tentar exatamente ir atrás desse dossiê, ver o conteúdo desse dossiê em relação a essas acusações que ele possivelmente esteja fazendo? Bom, caso esse dossiê realmente exista, ele é uma moeda de troca, né, para absorver ou mesmo reduzir a pena do Roberto Dias, né, e a questão é que ele tem uma posição muito estratégica dentro do Ministério, né, da Saúde, ou seja, era responsável por contratos dentro da logística, era um diretor, de fato, e é certo que esse dossiê, caso exista mesmo, ele não se reduzirá apenas à eventual tentativa frustrada, né, da compra da AstraZeneca, né, a gente não pode esquecer dos insumos, há questões também em torno de exames, né, para detecção de de covid, né, que foram comprados de forma superfaturada, máscaras, né, de péssima qualidade que foram compradas, insumos de outros gêneros, né, desde remédios de hospitalização, então, o Roberto Dias é uma bomba relógio, de fato, né, o conteúdo que ele deve ter conhecimento, seus relatórios e contratos podem revelar situações ainda piores, mesmo porque ele mesmo disse que não deveria ser comum intermediadores, né, nas compras realizadas pelo Ministério da Saúde, e de fato, o que interessa a essa CPI é investigar quais são esses intermediários, né, e a gente não pode esquecer o que fez o Lorenzoni na semana passada, né, inventando um documento repleto de erros, né, não só de português, como também em inglês, parece uma cópia mal feita do Google, né, como um péssimo aluno do fundão da sala que pega da internet qualquer trabalho e entrega para o professor, né, eu digo isso porque eu dou aula, isso acontece às vezes, então, foi isso que fez o Lorenzoni, né, ele piorou a situação, mostrando um documento absolutamente tosco, né, e a tendência que outros documentos como esses também existam, né, e o Roberto Dias tenha nas mãos e no seu dossiê informações desse tipo, o que vai piorar a situação de todos, né, e por isso mesmo que o governo hoje, ele se encontra, digamos assim, num buraco sem saída, né, porque um joga a batata quente para o outro, acusando de corrupção, só que o buraco, ele vai, de fato, sendo escavado, se tornando cada vez mais fundo, e o resultado disso que pode ser uma, como eu falei, uma bomba relógio, acabar com a imagem não só de ocupantes, né, de cargos executivos dentro do Ministério da Saúde, deputados, mas cedo ou tarde chegará até o Bolsonaro, né, e eu tenho a impressão que o reverendo, né, que eu anotei o nome dele aqui, é o reverendo Hamilton Gomes, eu tenho a impressão que ele trará novidades quando depor, mesmo porque ele é uma figura alheia ao governo, mas que fazia intermediações com empresas laranjas, né, como essa da VAT, que é uma empresa que não tem experiência na venda de medicamentos, diga-se de passagem, e que surgiu do nada, e já há outros casos também envolvendo essa empresa e outros intermediários com o próprio Hamilton, com o reverendo Hamilton, que tende a mostrar que esse sujeito tem presas, né, que estão ligadas a casos de superfaturamento de recursos públicos, né. Perfeito, agora a gente já está no finalzinho, Nícoli, hoje é o dia da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a Franciele Fontana Fantinato, depor, né, a CPI, resta aí a expectativa se realmente o que aconteceu ontem vai ter já algum reflexo nesse depoimento ou não. Agora precisamos aguardar e, como você falou, aquele documento do Invoice, né, que o Nicos Lorenzoni apresentou, a semana e tebbit está em cima e vamos ver o que realmente vai dar o resultado dessas investigações, né, Nícoli? Bom, então, a sua expectativa só para a gente se encerrar para hoje. É uma maratona, né? A expectativa é que hoje a gente tenha menos mentiras, né, e menos declarações do tipo eu não sei, né, eu acho que a prisão de ontem ela é um marco, né, exatamente para que os depoentes sejam mais cuidadosos, né, em falar a verdade, né, essa foi a importância da prisão de ontem. Agora, o que também chama a atenção é que o Ministério da Saúde ele foi destruído, né, com a gestão do Bolsonaro. O Ministério da Saúde, lógico, tinha seus problemas, o próprio SUS, mas ainda assim era muito melhor do que nós temos hoje, né, e eu fico apenas lembrando que muitos bolsonaristas anos atrás eram contra o governo mais médicos, né, que traziam médicos de vários lugares do mundo, cubanos, principalmente, era uma atitude humanitária do Ministério da Saúde, do governo federal, e agora nós temos uma situação, e muito se dizia, né, que o governo cubano embolsava os salários dos médicos e tal, mas, ainda que haja esse tipo de crítica, não se compara o que foi feito agora com o Ministério da Saúde, né, porque nós estávamos tratando com os médicos estrangeiros de tratamentos precoces, assistências à população mais carente, atitudes preventivas com cuidados à saúde e tudo mais, só que agora a gente estava numa situação de calamidade, né, milhares de pessoas morrendo, chegamos a 530 mil mortos, infelizmente, e ainda assim, houve membros das Armadas, funcionários do próprio governo federal, dificultando compras de vacinas e tentando favorecer algumas empresas vendedoras, o que mostra que o governo Bolsonaro não só realizou um genocídio, como também práticas corruptoras, né, então, esse governo carregará essas duas marcas, né, um governo genocida, ou que realiza uma necropolítica, né, como alguns colegas preferem afirmar, e também um governo que tanto se tanto se auto-elogiava dizendo que não era corrupto, e essa tese também caiu por terra quando o deputado Miranda revelou articulações dentro do Ministério da Saúde que levam, sim, a casos de corrupção. Perfeito, Nicoli, muito obrigada, viu, por toda a sua análise, forte abraço para você. Eu agradeço, Marilu, bom dia e boa semana para todo mundo, um abraço para o Glauco também. É legal, vou mandar, está ouvindo aí. Falamos aqui com o Paulo Nicoli Ramire, cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.